Desde quando a gente nasce, a nossa família tenta nos inserir dentro de um padrão. Um padrão que ela aprendeu que é correto, por causa da sua cultura, por causa do meio onde ela vive, nível cultural e etc. Só que a gente vai crescendo, tentando se enquadrar num padrão que, na verdade, ele não existe. E isso, para algumas pessoas, traz muita, mas muita angústia. Porque são pessoas que, por algum motivo, elas não vão conseguir chegar próximo a um padrão considerado bonito ou considerado adequado pela sociedade. No meu caso, que eu nasci com algo que vários poderiam considerar como uma desvantagem biológica, você tentar se encaixar dentro de um padrão é algo muito cruel, porque não existe padrão. As pessoas não vão ser semelhantes a você. Então, acaba se tornando uma tarefa que te atormenta e que acaba trazendo muito sofrimento. Eu, por eu ter nascido com uma deficiência física, faz com que eu vivesse esse dilema. Eu sempre tentasse me enquadrar e nunca conseguisse. E também nunca conseguia explicar por que eu era diferente das outras pessoas. E só quando eu tinha 20 anos, já na faculdade, que eu fui entender que eu era uma pessoa com deficiência. E assim eu pude, de alguma forma, tentar achar pessoas um pouco mais próximas do que eu era. Mas, na verdade, elas também não eram como eu. Eu nasci com uma doença rara também. E ela que me causou essa deficiência. E eu cresci sem conhecer ninguém mais velho do que eu. Eu não sabia como iam ser as minhas perspectivas de futuro. E também quando eu comecei a conhecer pessoas adultas, quando eu também já era adulta, eu também vi que essas pessoas não eram iguais a mim. Também haviam variações da doença que faziam com que elas fossem diferentes de mim. Foram anos da minha vida tentando me enquadrar, encontrar pessoas como eu. E só nos últimos anos que eu consegui ter a paz de entender que eu sou um ser único. Que, na verdade, todos nós somos seres únicos. Com as nossas semelhanças, com as nossas diferenças, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. E eu aprendi também, quando eu entendi que eu era uma pessoa única, eu aprendi a focar nas minhas potencialidades. No que me torna única, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom. No sentido de que tem certas coisas em que eu sou muito boa e que a maioria das pessoas não é muito boa. Em que tem coisas que só eu vou conseguir fazer do meu jeito e que as pessoas acham incrível o jeito com que eu faço. Então, o meu recado para todo mundo é que a gente aprenda a enxergar essa unicidade, o quanto nós somos bons em certas coisas que só nós somos bons naquilo. E aproveitar isso para o nosso bem. Para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. a gente possa nos dar um pouco para que o nosso bem e que a gente possa se tornou em um pouco de pensamento Obrigado.